E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de um jogo de Gênesis por dia e o jogo da vez é Earth Defend Vamos lá galera, vamos ver qual é o do game, não conheço o game, vamos descobrir junto rapaziada Já começou na verdade né, começou com uma navezinha Será que é jogo de navinha? Ó, the Earth Defend, push start Temos aqui player 1, player 2, opções Level hard, normal, lá de normal, não tem easy Vamos deixar no normal mesmo, vidas, 5 vidas, créditos, que deve ser continue 6, e ali tem música, menuzinho, bem simplão né, como a gente pode ver Mas eu curti o menuzinho Não tem opção de controle, como vocês viram ali né Vamos aqui no One Player Ó, chegando aqui na América do Sul Tá, eu usei um especial, é esse mesmo? Nossa, já tomei na cabeça já, já foi uma vida Ah, eu tô atacando pra vários lados, ó Agora que eu percebi Sai da frente Nossa, veio muito em cima de mim Tá, eu já passei por aquele brother ali, não adianta ficar mais me incomodando com ele Eu gostei desse tirinho que espalha aqui É como vocês podem ver, o menuzinho, o menuzinho não né, o gráfico bem simplesinho Ó, acho que a gente tá nas primeiras fases assim Nossa Eu gostei mais desse tirinho louco aqui Esses caras eles fazem, não dá pra acertar eles a princípio né Acho que não dá pra acertar aquela galera ali Pelo menos eu vi que nenhum tiro pegou neles Eu tinha a musiquinha Um gráfico bem simples A jogabilidade até que tá legal Só que lógico, a gente sabe que o joguinho de nave É aquela loucura né rapaziada Vai começar a ficar hardcore pra caramba Cara, tem muita coisa acontecendo Vou dizer pra vocês que eu gostei mais daquele tirinho espalhado Acho que fica mais legal Do que esse tirinho aqui reto O bom é que ele foca mais né Ah, consegui matar aquele carinha Bom O ruim desse daqui é que ele é mais espaçado né Talvez se eu pegar o upgrade Ai, nossa O delay me ajudou O cara veio bem em cima Ah, que droga Eu devia usar o especial na verdade Ó, com esse daqui dá tempo de Ó, mudei o tirinho Muito bom O bom é que a gente vai conseguir ver os tirinhos diferenciados né Ó, tem hora que ele dá uma acelerada ali Mas eu não sei como é que funciona essa acelerada Eu tenho 5B Será que esse B aqui é o que? É aquela proteção que eu tenho É normal não ter história né rapaziada Geralmente esses joguinhos de navezinha não tem uma história daquele negócio todo né E o bom também é que esse daqui é só segurar o botão de tiro A melhor coisa que tem nesses joguinhos de tiro é isso Mas tem alguns que não tem né Esse que é o problema Opa, ah, tava mais rápido ali Ficou lentinho de novo Eu acho que essa lentidão é pela quantidade de coisas que tem na tela ó Como ele tá devagar Ah Porra, que sacanagem Vamos presear um start aqui Isso aqui dá dano? Ah, isso aqui dá dano Olha só Olha só Peguei mais baguinho aqui Agora eu tô atirando pra caramba Tem que lembrar de usar mais esse esqueminha aqui do foguinho Que é o botão C Ih, boss Como eu não sei onde o boss vai atirar Tô ferrado Tem que concentrar ali Onde que o boss vai atirar Ah, não pegou em mim Serião mesmo que pegou em mim Agora ferrou Ele é minha proteçãozinha Tá meio aleatório ali Eu tiro Pensa num boss existente Ah Pô, não consegui matar o bicho Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Não sei se tá fazendo defeito Ficar ali em cima dele Ah Destruí-me pelo menos Bom Passei pelo boss Morri um continuinho Até chegar aqui Mas como é a primeira vez, né, caras Que eu tô jogando Eu não sei ainda como é que os Os carinhas atiram e tudo mais, né Provavelmente se jogasse mais vezes Se fosse pegando a manha Talvez chegaria um pouquinho mais longe, né Não quer dizer que eu vou chegar de longe mesmo Porque esses jogos aqui dessa época São cabreiríssimos Nervosíssimos, digamos assim Nossa Aí, peguei um recuperador ali Deixa eu matar a galera Pronto Já me joga em cima ali dos Maldito E elimina todo mundo Nossa, troquei o tiro e nem vi que tiro que eu peguei Muita gente, muita gente, muita gente Por que que tá tão devagar, cara? Tá muito lento Isso aqui, na verdade Deveria ser na hora dos desesperos Usar esses negócios, né Ah Lá se foi Cara, esse negócio vindo ali de cima É muito zoado Vou dizer pra vocês que o gráfico dessa fase Tá mais legal Tô curtindo mais Ah, dá pra destruir essas bolotas Problema Ah, não pegou Eu não tava destruindo antes Porque eu não tinha o O tiro bom Ah, troquei de tiro aqui e nem percebi Ah É muito em cima, cara Tem que apertar o start Não dá pra perceber Nossa Nossa Acabou o botezinho bem na hora Que sacanagem Ai Ai Muita sacanagem, né Ó, os caras vindo ali Os caras vindo ali Ah Aquele bicho pé Segue, cara Aquela navezinha ali É sacanagem Muito ruim Ele destruiu meio que rápido Aquela navezinha ali Ai Caramba O delay me ajudou ali Deixa eu falar pra vocês Deixa aquele minhoca passar ali O snorkele Não É o onyx Deixa o onyx passar ali Lugar led Tá, esses robôzinhos aqui Eu já tô ligado Esses robôzinhos ali Como eu não sei como derrota Eu só vou pular Eu só vou pular daqui E deixo o robôzinho ali Atirando Não consigo atirar com esse tirinho Aqui Como ele fica muito espaçado Consegui Muito bom Agora chegou essas bolotas Aqui de novo Cara, eu não sei o que acontece comigo Eu adoro tiro Eu vejo tiro em qualquer jogo E eu corro pra cima dele Não posso ver um tiro Tá tenso, tá tenso, tá tenso Fica sozinho Ah, voltou a galera Ui Quase Aqui pra matar todo mundo Sai pra lá, sai pra lá Acho que a gente tá chegando no boss, hein rapaz Tamo chegando aí no boss Ih, o boss tá aqui rapaz Como é que passa disso, cara? Eu não sei o tempo exato que a gente tem aqui Das paradinhas Ah, não dá, cara É muita loucura Fica aqui Eu não sei se aqui no No make tem que tirar Eu quase acertei o O time ali Aqui Ah Eu ia tentar fazer a boa Aê, matei Ué, foi dois Dois continuam, eu acho, né Mas consegui me matar Passei mais uma fase Que pra jogo de navinha Eu já considero uma conquista Mas, caras Curti o joguinho Earth Defender Achei bem interessante Joguinho bem simplesinho mesmo Como vocês viram É um joguinho que dá possibilidade Geralmente jogo de navinha não dá Dá possibilidade de você chegar um pouquinho mais longe Achei bem interessante, caras Vou ficando por aqui, rapaziada Não esquece Deixa o like Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos E coloca aí nos comentários Se você já jogou esse game aqui Seja na época do Mega Drive Ou então agora nos emuladores Vai ser legal a gente trocar Essa experiência Fico por aqui, galera Valeu, até mais E fui Ah, na hora que eu ia usar o poderzinho Fui Música Legenda Adriana Zanotto